Bora começar a facilitar o que a gente quer implantar, então se é esse tipo de hábito que a gente quer implantar, que a gente precisa implantar atividade física, então você já vai fazer o seguinte, você vai pensar em alguma coisa que você gosta, lista pelo menos 3, o que você gosta de fazer? Porque se você começar a fazer uma coisa que você detesta, você pode até começar, mas semana que vem você já parou, então separa essas atividades e aí pensa assim, amanhã eu vou começar, então se você gosta de caminhar, você já vai separar a sua roupinha, coloca tudo ali na sua cama, perto, porque você está facilitando a construção de um novo hábito. De manhã quando você acordar, seu cérebro não vai precisar estar pensando assim, ai agora que roupa eu vou vestir, não tenho roupa de malhar, não, você já deixa tudo pronto, você já vai facilitando esse novo hábito, então vamos facilitar o que é certo, o que a gente quer que dê certo, o hábito que a gente quer construir.